Ex-secretário de Estado da Saúde é multado por descumprir determinação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Entenda agora no Plantão TCE. A sanção foi aplicada porque o gestor não apresentou resultados de um processo administrativo sobre obras inacabadas em um hospital no interior do Estado. O então titular da pasta da saúde, Ismael Alexandrino Júnior, foi intimado por não apresentar a documentação requerida por um relatório de inspeção do TCE, que avaliou as obras para instalações especiais de ar-condicionado e gases medicinais no Hospital de Águas Lindas de Goiás. As informações solicitadas eram sobre os resultados da apuração de indícios de descumprimento ao contrato, eventuais indenizações pela obra inacabada e do possível prejuízo causado pelo retrabalho dos serviços de instalações especiais já executados. O prazo para pagamento da multa ou apresentação de recurso é de 15 dias. A decisão também determina ao atual secretário da saúde que, em 45 dias, conclua o processo administrativo que apura possíveis irregularidades naquele hospital. Para saber mais detalhes sobre o processo, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou acesse o portal TCE a partir do link na bio. Transcrição e Legendas por Quintena Foi Legenda Adriana Zanotto